O pai cobrava muito da mamãe dizendo o seguinte, olha, os proventos da casa eu trago, agora a criação dos filhos é sua, né? Então, se eles derem homem ou bandido, é problema seu, né? E a mamãe morria de medo da gente virar bandido, né? A minha mãe um dia falou assim, olha, você é o mais velho de dois irmãos que eu tinha e você tem que ser a melhor pessoa para dar exemplo para os outros que vão chegar. Morava na fazenda, né? Mas me vim para a cidade com 10 anos e aí arrumei um emprego aqui no açougue, entreguei carne na rua há muito tempo, depois fui lá para o calçado de espadinho, não sei se você lembra. Lá eu aprendi a fazer sapato, fiquei lá há uns tempos. E você lembra muito ainda, quando eu vendi amendoim e pipoca no estádio Rio Carribeiro, essa foi boa. E lembro também aí da cidade, a gente começando a comprar e vender garrafas naquele tempo. Minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos, fui criado com meus avós. E achamos a solução, é criar a Embrapa. Foi modelo do Rondon aqui. O que faz desenvolver agricultura é conhecimento. Embrapa virou isso. O mundo gastou 4 mil anos para fazer agricultura temperada. Nós fizemos em 20 aqui. E nós criamos aqui em pouco tempo um sistema nacional de pesquisa que começou a dar muito certo. Então eu tinha aqui Globo, Record e Tupi. E quando alguém reclamava que esse ou aquele programa estava ruim, eu falei assim, olha, aqui em Uberlândia vocês têm condições de assistir a melhor programação do Brasil, porque as três estão aqui. Com determinação você não consegue nada. E você planejar aquilo que você precisa e realizar. Porque planejar é fácil, o problema é você pegar aquilo e realizar com determinação. Falar, eu preciso chegar nesse lugar aqui e vou chegar. Por que eu sou exigente? Porque a vida exigiu muito de mim. A vida me virou do avesso. Enquanto a vida não desanimou de me bater, eu não comecei a bater, não comecei a levantar. Mas eu aguentei até... Foi assim uma... Eu apanhava, falava, vai ter que apanhar mais. Apanhava, vai ter que apanhar mais. Vou apanhar. Até que as coisas começam a acontecer. E aqui chegando, ele me encaminhou para a prefeitura, nas mãos do Virgílio Galassi e Cícero Diniz. E pegamos uma Rural Willis, subimos aqui a Fonso Pena, passou pelo Poço Santa Teresinha. Já estava fora da cidade, né? E chegamos aqui em cima, eles fizeram uma explanação de que aqui vai ser o Distrito Industrial. Só tinha Gabiroba e Siriema. Eu pensei assim... Será possível? Atrevidos de Ribeirão Preto para cá? Chego aqui, encontro mais dois atrevidos? Aqui vai ser o quê? Vai ser nada. Foi uma loucura, né? Chega até a ser uma ideia insana, né? Chegamos a ser, em 1975, a segunda rede de loja de calçado de Minas Gerais. E com 630 funcionários. E montamos loja em Araguari, Uberaba, Uberlândia. Foi uma época muito boa para nós, de muito sucesso. Palácio não vai acreditar. Eu vendi uma média de 7 mil pares por dia. Eu te digo que eu fiquei de férias a vida inteira, porque eu gostei tanto disso. Porque mesmo com as dificuldades, sempre foram férias. As dificuldades, eu chamava de férias. Nós estávamos de férias, superando problemas, superando, superando problemas. Mas eu quero agradecer, né? Essa lembrança, né, Celso? Que a cidade tem, porque é muito importante, muito importante. Nossa Senhora, autoestima vai lá em cima. Bate lá no céu. Muito obrigado a todos vocês por esse reconhecimento, que para mim, talvez seja o ponto alto da minha vida empresarial. Eu tive reconhecimento por todo o país. Recebi inúmeros reconhecimentos. Mas da minha cidade natal, dos meus pares empresários, ele cala fundo no meu coração. Música Legenda Adriana Zanotto